Eu tive o mundo na mão O meu destino dominei Na vida eu nunca precisei de ninguém A verdade encontrei Na dor não irei estremecer Ela reside no olhar Um coração roubado não sabe viver Nem sabe aceitar Ela estará sempre em mim Mesmo longe, isso eu sei Irá torturar-me, revolver-me Despertar-me para meu bem Rebastado nesta torre Perto sinto o seu calor Sonho que ela irá surgir Para viver no eterno amor A ira é o ardor da paixão Amaldiçoa-nos cegar Embora se ela voar distante de mim Viverá no olhar Ela estará sempre em mim Mesmo se perder a luz Ela é inspiração Uma parte de tudo o que eu sou Devear no olhar A ira é o ardor da paixão E a luz E a luz E a luz O caro é a luz O caro é o sol E a luz É o arrobat A luz Coelho 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 Obrigado.